Música Calma linda Música 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 Cari, Cari! Vai! Ai, menina! 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 Pá, menina! Conta, Cari! Por quê? Não sei se você me contou tudo! Mas essa vez eu não quero falar! Por quê, Cari? Por quê não? Vai contar não? Hum, hum, não! Tem certeza? Ah, eu sou! Você é mesmo uma vagabunda! Tô numa louca, Cari! Você pensa, meu bem, que eu não sei dessa formação? Não! Que você disse que eu saí com Daniel, mas na verdade você saí com Daniel? Por quê que você tem a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso, meu bem! Mas o seu namoradinho, Maceió, tem! Fique quieta! Olha, se você não me contar, eu vou ter que chamar! Cala a boca! Maceió! 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 Não vai contar não? Não, Maceió! Para com isso! Ah, cara, eu vou ter que chamar de novo! A Lianisa mexeu não tem fogo! Você não tem medo não, né? Eu vim de me queimar! Maceió! Você não vai contar? Vim! Eu vou ter que chamar de novo! Maceió! 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 Eu quero saber tudo! Onde é que vocês foram, como é que foi, onde é que foi! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Calma, calma, calma! Sim, de tudo... De guarda em pé, trovaçado, guardinho... Eu vim de um... Mãe pequeno! Era o quê? Era o quê? Pequeno! A minha era o meu filho! Quase... Eu vim de um sujo com a minha... Vamos lá, o bem pequeno... A minha era o quê? A minha era o quê? Só mas... Só mas... Que isso! Que isso! Que isso! Uuuu! Que isso! Que isso! Que isso! Que isso! Que isso! Música